Fala Manauara, estamos aqui no conjunto Campos Elíseos para mostrar esta casa que está para venda é o espaço das vagas, três carros aqui atrás nós temos piscina olha o espaço aqui, é bem espaçoso são cinco quartos, sendo três suítes olha o tamanho desta piscina se você tiver interesse em morar aqui no conjunto Campos Elíseos entre em contato conosco ou dá uma olhada aí na descrição deste vídeo para você conhecer mais deste imóvel a casa contém duas cozinhas essa é a externa que também serve como sala de jantar esta área ali atrás nós temos o depósito aqui ela tem esta área em cima que é a suíte maior a suíte master então aqui estamos fazendo uma mudança e aí tem este material aqui na frente estou dando vidro essa é a suíte principal uma suíte bem trabalhada no porcelanato olha a visão dela aí tem estes vidros aqui na frente está aclimatizado o espaço closet e o banheiro note que o material aí é bem trabalhado olha o tamanho desta suíte então se você está precisando de um imóvel nessas características você entra em contato aí comigo nós faremos a visita e aí fecharemos o negócio mais um ângulo aqui da cozinha desta área externa agora eu vou mostrar para vocês a outra casa é como se fosse duas casas né a parte da frente e a parte de trás agora eu vou mostrar a casa principal aqui nós temos uma sala de janta e a sala de estar mais um ângulo desta sala localizado aqui no conjunto Campos Elíseos esta é a cozinha uma das cozinhas nós temos duas e aqui nós temos três dormitórios este é um banheiro social e este aqui é uma suíte e lá no fundo aqui nesta porta temos um quarto e aqui também mais um quarto então se você tem interesse em morar aqui no conjunto Campos Elíseos entre em contato aí comigo que nós iremos negociar este imóvel valeu até o próximo vídeo